olá meus amores sejam todos bem vindos aqui a mais esse vídeo do canal mostrando aqui para vocês a minha hoje né como é que está minha barraca dia de feira terça-feira hoje né dia primeiro de julho agosto né agosto hoje bom dia dia primeiro de agosto e aqui estamos nós na feira né mostrando aqui para vocês como é que está minha arara olha só aqui meninas eu tenho jogos de banheiro jogos de banheiro com cinco peças de 190 quatro peças de 160 três peças aqui também de 120 120 três peças de 110 jogo de coruja três peças 150 temos os joguinhos aqui de duas pecinhas que eu tô fazendo a os dois por 50 né o parzinho que é a tampa do vaso e o tapetinho tenho nele marrom ele amarelo e nele verde esse daqui é de uma vizinha minha não é meu esse amarelo esse vermelho temos aqui esse trilho de mesa né tô pedindo 45 nele puxa saco sem aplicação que é 25 temos aqui também a capa de botijão de gás ó temos ela assim com aplicação que sai 80 e temos ela numa cor só que sai 65 aí aqui nós temos as capinha de galão de água tá de uma cor só né tá saindo a 40 essa que melancia também e tem essa água essa branca que também ó é no pontinho aranha também a 40 e tenho apenas uma capinha de liquidificador aqui ó que tá 30 tá aqui eu também tenho puxa saco com aplicação tá só que sair a 35 reais cada um temos aqui também esse daqui ó é de uma amiga que eu falei que eu peguei né eu não trabalho com fio de polipropileno então esse daqui eu peguei de uma amiga uma capa de galão de água tá por 70 reais olha só ela toda detalhadazinha ó cheia de florzinha cada florzinha tem uma pérola bem detalhado mesmo aí aqui eu tenho os meus jogos de cozinha atrás do puxa saco tenho aqui na frente esse ó e aí lá lá para trás vai mais né só que eu vou mostrar ali por dentro para vocês verem aí eu tenho esse retangular aqui né na cor é esse é o areia com havana e o salmão que tá por 180 o jogo deixa eu virar aqui que eu vou mostrar os outros para vocês ó aqui eu tenho uma capinha de galão a nova né que eu fiz aí ó com aplicação de borboleta na cor rosa com pink também né branca rosa e pink que tá por 50 reais ela assim com aplicação vamos aqui para dentro agora olha só as passadeiras ó eu tenho jogos de cor única né dois tapetes e uma passadeira por 130 aí aqui eu tenho essas aqui eu também quero que é com square né essas aqui estão de 160 tá até ali no vermelho eu tenho vermelho tem um rosa tem um rosto tem um azul tem um vermelho 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 de novo com areia tenho essa retangular aqui que é laranja só que essa daqui também está de 160 que ela ficou um pouquinho menor aí daqui para frente são as de cor única né aí eu tenho aqui ó também os paninhos de prato de boneca eu só tenho um que é esse laranja tá eu preciso tá fazendo mais aí então tem esse laranja que tá por 35 tenho esses aqui com aplicação de flores ó ele sai a 30 cada eu tenho esse azul tem um rosa aqui tenho aqui também um laranja e tenho esse lilás tenho aqui também esse trilhozinho de mesa que eu fiz agora por último né olha só ele tem três motivos né tô pedindo 60 nele pode ser que eu deixe ele a 50 né aí temos aqui também outra capa de galão de água na cor vermelha com aplicação de borboleta também ali nós temos o tapete de pontas amarelo e temos aqui também tapete de pontas na cor rosa né temos aqui também os porta papel tá todos três aí eu coloquei penduradinho os três os porta papel de garrafa pet tá a 30 reais cada um o tapete de pontas eu esqueci de falar valores para vocês né é de 150 aqui nós temos a outra capa de galão na cor verde ó o verde tá com por 50 reais temos aqui também os puxadores de geladeira né temos aqui ó esses menores o parzinho tá saindo a 30 e esse maiorzinho aqui tá saindo a 40 reais o par né então tem várias cores ó eu tenho 11 pares deles tá vindo aqui pra mesa olha só aqui na mesa eu ainda tenho dois aqui em cima né que faltou prendedor para poder colocar lá em cima na cordinha esses daqui também as capinha de botão também coloco lá em cima na cordinha mas tô sem prendedor então eu tenho que um kit com cinco e um kit com seis sai a cinco reais a unidade da capinha de botão tá nós temos aqui também esses porta pano de prato que é da nossa colega lá né tá por 22 reais cada um tem o quatro aqui tem o meu também que é de barbante que ele é 15 temos aqui também os porta prato tem esse aqui na cor vermelha com salmão e esse aqui na cor bege com amarelo aí que nós temos algumas toalhinhas né essa daqui são toalhinhas pequenas que tá aqui é 12 reais cada uma e temos também isso lá né que são maiores 40 centímetros que tá saindo a 20 reais a uma unidade ou se a pessoa pagar cinco leva um ganha um entendeu aí sai a cinco é cem reais o joguinho com seis tá então está assim hoje a nossa a nossa barraca aqui ó temos aqui os adesivos de unha é porta porta esquerda só tô tendo esse daqui ó só esse aqui na cor laranjadinha que tá por 12 reais e aqui temos também aqui ó apenas dois chaveiros que os outros eu vendi nem preciso fazer mais é eu fiz alguns né de borboletinha só que tá faltando a essa argolinha aqui ó eu tenho dessa sem a correntinha mas eu fui comprar dessa e com correntinha e não achei então eu não trouxe e temos aqui três brincos três pares de brinco também e os adesivos de unha tá então está assim a minha barraca hoje então vamos esperar aí ver se vai ter vendas né porque hoje é dia primeiro é o primeiro dia do mês né então às vezes pode ser que seja um pouquinho mais devagar né porque nem todo mundo recebeu ainda então vamos aguardar aí o movimento e bom meus amores voltando aqui com vocês né para falar aí com vocês como é que foi aí o resultado da terça-feira né como é que foi aí o primeiro dia de feira do mês né caiu na terça-feira tá então vamos lá para o que foi que eu consegui vender nesse melhorou o se melhorou né as vendas eu notei sim que nesse primeiro dia de vendas né de feira aí no mês de agosto né deu uma melhorada é porque o mês de de julho tava que tava né para quem aí me acompanha nos vídeos é de feira né ver aí que tava bem devagar tá bem devagar mesmo tá mas aí assim ainda não foi aquela coisa né apesar de que hoje é o primeiro dia né geralmente é boazinha depois do dia 5 né que aí a maioria do pessoal já recebeu né tem agora dia primeiro alguns recebeu que recebe no fim do mês e outros não que eu só recebe no quinto dia é o último né mas vamos lá para o que eu vendi hoje tá se eu conseguir eu vou tá deixando fotinha aqui para vocês para vocês ter ciência aí do que foi que eu vendi tá bom é mas tem coisa que eu não vou ter foto tipo assim acho que coisa bem mais antiguinha que a gente tem um chaveirinho ali bem antiguinho que tava ali que é o de flor né para quem me acompanha aí para quem viu aí no início do vídeo né prestou atenção é que eu mostrei os chaveirinhos eu tinha dois chaveirinhos de um de de coração e um de flor o de flor já fazia um bom tempo que tava comigo né e aí ele foi vendido hoje tá então tem pecinhas que não vai ter como eu deixar fotinho para vocês tá mas vamos lá para as vendas tá aí talvez eu diga para vocês aí o que vai ter o que vai ter que eu tenho foto né então vamos lá eu vendi primeiro de tudo eu vende dois chaveiros né foi os dois chaveirinhos que eu falei que foi um de coração rosinha claro né é da última vez aí eu fiz dois um amarelo e uma rosinha aí vende o amarelo sábado passado e vende o rosinha hoje eu tenho até que produzir mais chaveirinho né que agora eu tô sem nenhum tá então vende os dois cinco reais cada um deu dez reais tá e ela até passou no cartão de crédito aí é descontado cinco por cento cinco por cento no caso eu recebi 950 dessa venda né é segunda venda foi quatro adesivos de unha uma cliente levou quatro adesivos né como eu vendo e deu dois por cinco então deu dez reais tá deixa eu tomar aqui meu cafezinho tá um sol daqueles mas eu como não é cafezeira né não sei como é que se fala eu sei que para chocolate é chocolate né mas eu não vivo sem café pode tá um só o que for que eu amo café e eu passei ele agorinha porque eu vim da feira né então eu não faço café de manhã então fiz agora eu sempre faço depois que eu chego da fora na feira né que daí eu passo o resto do dia tomando café vendi também um porta papel higiênico para quem me acompanha lá no canal cantinho da Márcia tá viu que eu peguei três porta papel higiênico de garrafa pet tá esses porta papel não sou eu quem faço né porque eu não trabalho com fio de polipropileno então eu peguei de uma de uma colega uma senhorinha né e aí eu comprei dela esses porta papel tá então eu revendi eles e vendi a trinta reais tá trinta reais o porta papel vendi um puxador de geladeira e foi até engraçado que esse puxador de geladeira eu vendi para uma cliente que mora na minha cidade eu fiquei sabendo que ela mora na minha cidade que ela comentou né na que ela tava saindo falar tem eu já vou que meu marido tá me esperando que nós vamos para candeias aí eu moro em candeias ela ela sim aí eu também moro lá eles nossa não sabia eu digo pois é eu moro lá aí eu falei para ela que eu faço feirinha nas quintas à noite que também ela disse que ia lá né que ela quer outras coisinhas também ela disse que vai me procurar ali né olha só como é bom a gente ter um papinho né com nossas clientes então ela levou um puxador de geladeira né a vinte reais tá que é daquele de maiorzinho de vinte e oito centímetros vendi também a capa de galão de água para quem me acompanha lá no cantinho da Márcia né viu que nesse nessa semana né final de semana para cá de domingo para cá eu produzi três capas de galão e uma delas eu vendi hoje né que foi uma branco com detalhes em rosa tá então r$50 dessa venda é vendi também seis capinhas de botão de fogão na cor vermelha é eu só tinha cinco pronta né mas ela queria seis então ela já pagou as seis e na próxima feira vou fazer a outra e levar para ela né então então foi r$30 tá r$30 e aí também teve outras clientes né que queria outras peças mas disseram que tava sem dinheiro mas que depois voltaria por isso que eu creio também que vai ser melhor aí as vendas na nos próximos nas próximas feiras né então vamos lá vendi também é um porta pano porta pano de prato de fio de polipropileno eu mostrei lá no outro canal também tá só que esse porta pano eu peguei como consignado né é igual quem trabalha com revendedora que entrega as peças para revendedora revendedora vende o que não vende devolve pois é eu peguei essas peças dessa pessoa né que foi da senhorinha porque eu não trabalho com fio de polipropileno e também era de fio de polipropileno né e os porta papel eu paguei para ela para poder revender e já os porta pano não disse para ela vou fazer um teste né eu só peguei e vou repassar para ela o dinheiro tá então vendia R$22 e R$52 né e eu vou pagar para ela né passar para ela R$15 então o restante é meu tá então para mim no caso desse porta pano sobra R$6,56 e vendi também três tapetes que são as únicas peças aí que não são minhas peças também né que eu levei de um outro cliente levei porque no começo eu tava sem peças praticamente eu até mostrei para vocês minha arada tava bem vazia né então como ela tinha essas peças prontas eu peguei né mas atualmente eu não vou tá pegando mais porque como vocês viram aí a minha barraca tá bem recheada e não é por causa dela tá bem recheada tá é porque eu como eu eu transporto minhas coisas na carretinha eu não estou tendo espaço para levar então eu não posso deixar de vender as minhas coisas para vender de outra pessoa né se eu não tô tendo espaço enquanto eu tô tendo não tem problema mas como eu tô sem espaço né aí fica meio que inviável né então eu vendi três tapetes iguais na cor vermelha tá é foi R$120 só que como ela quis parcelar eu disse que ficaria R$130 né por causa da parcela tá então ela já passou R$130 tá e desse jogo eu vou ganhar 15 reais dele tá R$15,88 se eu não me engano tá então essa foram as vendas de hoje né foram essas foi R$150 de peças minhas né que eu que eu produzi e o dinheiro higiênico de garrafa pet que eu comprei né que no caso são meu também que eu paguei por eles né não é só uma revenda revenda que eu falo assim não é consignado tá é revenda que eu comprei de outra pessoa tá então foi R$150 reais e mais R$100 e R$120 e R$140 das peças das meninas que eu vou passar o dinheiro para elas tá então essa aí foi a minha venda de hoje então praticamente R$300 né para quem aí não tava conseguindo fazer sem mal R$100 de vendas né nesse mês passado então tava bem devagar então já deu melhorada boa né e tive encomendas também tá eu tive encomendas de duas foram duas capas de galão de água e uma bolsa tá para entregar duas capas de galão para entregar na terça-feira que vem e a uma bolsa e a capa de galão para entregar terça-feira que vem e uma capa de galão se eu der conta de fazer ela daqui para quinta-feira eu vou fazer ela daqui para quinta e entrego para ele aqui na quinta-feira tá se não eu entrego na terça também então mais R$150 aí de encomenda né o pessoal não tava nem encomendando né então é isso meus amores então eu já agradeço aí a todos vocês que sempre me acompanham aqui nos vídeos né sempre me deixam aí mensagem de carinho então agradeço a todos vocês e se Deus quiser vai dar uma boa melhorada aí nas vendas desse mês né para compensar o mês de julho que foi bem fraquinho pelo menos assim em questão comparado a mim mesma tá as minhas próprias vendas não comparando as vendas de outras pessoas tá então foi eu achei fraco mas gratidão a todos vocês beijos e até o próximo vídeo e aí e aí